o o o torno automóveis cada pergunta só aqui no canal perguntas que tem esses carros maravilhosos e todas as promoções os melhores carros de centro-flórida olhando e região vem comigo vai gostava você menino fala pessoal meu nome é Gustavo Soares consultor aqui de venda e hoje eu vou te mostrar esse belo carro o áudio a6 2016 com 98 quilômetros ele é um s online ele é quatro cilindros ele tem por dentro banco de couro o teto solar o stay windows e esse carro aqui sabe ele pode ser seu então faz o seguinte não perca tempo me chama vem na gts que você pudesse fazer o seu melhor negócio E aí e cadê o grandão vai menino aí eu de novo gente eu aqui Gustavo consultor de venda aqui na gts vou te falar dessa Ford 2018 Rapture V6 Ecoboot gente vou te mostrar por dentro e para você que gosta da máquina olha isso que espetáculo bom então gente não perca tempo vai fazer seu melhor negócio aqui na gts meu nome é Gustavo é Gustavo Soares consultor de venda vem para a gts e cadê o Gustavo mano caramba Gustavo aí o que Gustavo Soares da gts e hoje vou te falar dessa minivan GT gente ela tem oito lugares e para você que chegou agora com a família e procura um carro a passeio então olha isso gente tem muito espaço viu então faz o seguinte gente vou chamar vocês de novo faz seguinte não perca tempo vem para gts vem fazer seu melhor negócio e para você que me pergunta o que precisa é fácil passaporte conta no banco comprovante residente telefone e-mail só isso vem fazer o melhor negócio aqui na gts gente e aí 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 Tchau.